Música Fala povo, aqui é o Foco, mais um Vamos Jogar Terraria E olha só, estou aqui com a Jenna, olá Jenna, tudo bem com você? A Jenna estava fazendo massagem, terapêutica em mim, pessoal Estou tranquilo agora, estou sem estresse, estou calminho Pronto para poder jogar esse jogo magnífico, esse jogo espetacular Pronto para tentar matar o Skeleton Prime, que é o que a gente vai tentar fazer hoje E no último episódio nós matamos os gêmeos, que são aqueles dois olhos, foi difícil pra caramba E a gente vai tentar matar esse esqueleto hoje, o tal do Skeleton Prime E eu queria falar para vocês também, que vocês me falaram, eu não lembro quem falou agora, pessoal Que essa munição aqui de cristal era a melhor do jogo, mas não é Puxa vidas, não é uma porcaria, mas não é a melhor do jogo O pessoal falou que essa tal de chama amaldiçoada aqui é a melhor Você faz munição com essa chama amaldiçoada, que é a melhor do jogo Então é o que a gente vai tentar fazer agora com o Tyrone Olá Tyrone, me venda algumas, alguma munição aqui Tem que ser musketball, se eu não me engano Puxa vida, eu devia poder comprar 250 de uma vez já, né Tem que ficar clicando aqui Caramba, mas enfim, eu vou... opa Quanto que eu preciso? 25 Nossa, não vai dar pra nada, pra falar a verdade Não vai dar pra muita coisa não, hein, vamos ver Olha só, 250... ah não, vai dar bastante munição, sim Então eu vou terminar de fazer essas munições, essa munição aqui de chama amaldiçoada E a gente volta a gravar, pessoal Porque na verdade o barulhinho é chato pra caramba Imagina vocês ficarem ouvindo eu comprar vários pacotes de munição Ficar aquele barulho chato Mas enfim, vamos lá então, vamos lá Terminei de fazer a munição aqui da chama amaldiçoada, pessoal E agora a gente vai comparar com a de cristal 11 e 15, realmente o dano dessa daqui é melhor E o pessoal falou que tem chance de botar o inimigo em fogo, né Botar fogo no inimigo Então, eu não sei se é melhor realmente que essa de cristal Porque essa de cristal, ela quebra em vários cristalzinhos, né Que dão dano também Então, 11 é só o dano básico dela Na verdade ela dá muito mais que isso E agora eu não sei essa cursed bullet aqui Que na verdade é a munição amaldiçoada Se ela é bem melhor ou não, deve ser quase a mesma coisa Pra falar a verdade pra vocês Deu pra fazer 975 Eu não sei se isso é suficiente pra matar o Skeleton Prime Mas a gente vai tentar agora Vocês podem ver que eu já coloquei todas as poções no meu inventório Eu vou matar ele Vou tentar matar ele com esse formato aqui mesmo de itens, tá? Não vou mudar não, acho que... Se for pra matar, vai matar Se for pra morrer, vou morrer do mesmo jeito Então não interessa Então vamos lá agora seguir pra nossa arena E eu espero que eu consiga matar ele Pois se eu conseguir matar ele Eu vou conseguir fazer aquela armadura de hallowed completa, pessoal Puxa vida E... Alguém nos comentários perguntou se eu era piracicabano Piracicabano, de onde você tirou essa ideia Que eu sou piracicabano, meu amigo? Será que é o sotaque? Sotaque no interior aqui, abrir a porta Não sou piracicabano, tá? E... Alguém falou pra eu fazer a lança-chamas, né? Pra matar o Skeleton Prime Infelizmente a lança-chamas eu preciso de Almas of Fright Que cai do Skeleton Prime Então eu preciso matar ele primeiro pra fazer a lança-chamas Pra matar ele novamente Falaram que lança-chamas é muito bom contra ele Eu não tenho certeza disso, pois eu nunca usei É... E outra coisa que eu não tava lembrando no episódio passado Era o que significava hallowed Hallowed, na verdade, é sagrado Eu não lembro qual usuário que falou isso pra mim agora Hallowed é sagrado É um terreno sagrado Eu ainda não entendo porque que é sagrado É tudo colorido, né? Não sei que sagrado que existe nesse local Mas enfim Então vamos lá Vamos tentar matar esse Skeleton Prime agora Vamos me posicionar aqui Opa! Tô achando que tá... Olha só Tô achando que tá muito... Perto de chegar o dia Eu não sei se eu consigo matar ele se chegar o dia Então eu vou esperar a próxima noite, pessoal É o jeito Então eu vou me posicionar aqui Olha só A gente vai esperar essa noite cair A próxima noite, né? Então são 24 horas São 12 minutos de dia E 12 minutos de noite Puxa vida São 24 minutos que eu tenho que esperar agora Quase meia hora Olha só Como é demorado gravar a Terraria, pessoal Enfim Vamos lá, então Esperar essa noite infeliz acabar Voltei Voltei Olha só Isso tá ficando de noite Finalmente, né? Depois de 24 minutos Caramba Bom, 24 minutos não Depois de 22 minutos Tá pra chegar no 24 minutos ainda Que número feio, né? 24 Eu não detesto Esse número infeliz Mas é... Enfim, pessoal Eu gostaria de pedir perdão pra vocês Por todos os meus vídeos, tá? Não só o de Terraria Eu sei que o material Às vezes Perde a qualidade Na verdade Tem dia que a gente tá bom Tem dia que a gente tá criativo Tem dia que a gente consegue fazer várias piadas Ser engraçado Conversar bastante Tem dia que a gente não consegue fazer nada Tem dia que eu basicamente narro o que eu faço Olha, estou andando pra frente? Puxa vida Bati na parede Olha só Que interessante Meu mouse está indo pra cima agora, pessoal Estou andando pra frente Meu mouse está indo pra baixo Então, tem episódio que realmente Fica basicamente como uma narração Eu gostaria muito Se eu tivesse criatividade o suficiente Pra conseguir conversar com vocês Todos os santos dias, né? E fazer piadas, etc, etc Justamente por isso que eu diminuí a quantidade de vídeos Pra conseguir ler Eu tenho, na verdade, o tempo De ler notícias Várias coisas agora Pra ter assunto pra conversar com vocês Porque senão o vídeo fica chato mesmo Você não quer somente assistir O carinha matando monstrinhos aqui Você quer conversar Você quer ter um papo também, né? Na verdade, esse que é o objetivo De um comentarista Narrador de jogos no YouTube Esse que é o ponto, né? Pelo menos o ponto forte Mas, enfim Caiu a noite Vamos tentar agora matar Esse tal de Skeleton Prime, né? Olha só Prime é como se fosse o quê? Primário? Não sei Primo? Enfim, não é Não, primo não é Prime é como se fosse aquele cara Eu não sei, pessoal Se você sabe Coloca nos comentários Então vamos lá tentar matar Esse infeliz agora E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A opinião dela é muito importante pra mim. Aliás, a opinião das duas tá dando muito tranca no meu jogo. Puxa vida, tô ficando bravo, hein? Tô ficando muito bravo. Olá, chia, beleza? Isso tá no escuro aí, tá com depressão? Que isso? Olha só a minha armadura. Tô parecendo um templário agora. Apesar que não tem nada de maligno nessa armadura também, né? Puxa vida. Vamos fechar aqui, então. Vamos lá. Agora, quando chegar no deserto, no deserto branco, onde eu coloquei aquela areia branca, começou a se espalhar, né? Pra, na verdade, infectar o deserto, pra ficar deserto de Hollowed. Pra conseguir pegar aquela múmia da luz, pra derrubar a parte branca dessa porcaria aqui. Então, quando eu chegar lá, eu estou perdendo a voz. Olha só, que beleza. Carambas! É por isso que acontece se você não toma muita água, tá? É de manhã, eu não tomei café, não tomei nem água ainda, pessoal. Mas, enfim, vamos chegar nesse deserto logo. Quando chegar, eu volto a gravar. Ai, ai, ai. Chegamos aqui no deserto. Pessoal, isso tá ficando de noite. Mas, antes de ficar de noite, dá pra você ver que, na verdade, aquela areia branca já dominou, já infectou todo o deserto. Transformando em... Opa, tem um unicórnio vindo aqui, filha da mãe. Transformando em... Deserto de Hollowed, né? Na verdade, agora eu só preciso esperar as múmias da luz, pra conseguir pegar essa parte branca desse negocinho aqui, o Dark Shard. Pode ver que eu já separei cinco dessas almas aí também, porque eu vou fazer aquela Hendrax. Que é a broca... É tipo uma broca, um martelo e uma serra, tudo em uma só ferramenta, tá? E o que eu queria falar pra vocês também... Eu tava falando de Diablo II, né? Eu acho que eu tenho... Opa, tem uma múmia. Eu acho que tem... Olha só, déficit de atenção, pessoal. Déficit de atenção é alguém que não consegue focar em um assunto por muito tempo. Ele vai em várias tangentes e acaba mudando de assunto. Mas enfim, então eu tava falando de Diablo II e eu resolvi mudar de assunto pra minha armadura. Estão me ligando. Já volto, pessoal. Puxa vida. Voltei, pessoal. Era do médico. Amanhã eu tenho uma consulta com o... Como que chama mesmo? Pneumologista. Porque na verdade eu tô tendo casos de bronquite. Eu não sei porquê, que é isso. Eu acho que é por causa do tempo frio e por causa do gato da minha namorada. Eu sou alérgico, então eu raramente tenho casos de bronquite. Mas quando tem um gato por perto, eu não tenho condição. Eu começo a espirrar e começo a faltar ar. É um negócio bem maligno mesmo. Então amanhã eu vou lá ver se o cara me dá algum remédio. Porque eu não aguento mais fazer inalação. Mas é... Enfim, pessoal. O que eu ia falar? Do Diablo II. Olha só. Já tava esquecendo o assunto. Terminou de baixar o Diablo II. O que eu vou fazer com o Diablo II? Eu não só vou fazer com o Diablo II, como vou fazer com o Diablo I também. Eu vou jogar todos os mapas e matar todos os chefões e mostrar o final pra vocês. Tanto do I quanto do II. Tudo isso em um período de 5 a 10 minutos. Então vai ser um vídeo de 10 minutos que vai contar a história do Diablo I até o Diablo II. Passando todos os estágios, todos os andares, todos os mapas, todos os chefões. Então se você nunca soube, se você nunca jogou Diablo I e II, você vai saber da história. Não da história. Você não vai saber da história, mas você vai pelo menos saber. Vai conhecer todos os mapas, tá? E eu vou também mostrar as classes, né? Tudo isso em um período de 10 minutos, pessoal. Então é isso daí, esse meu projeto. Quem sabe essa semana ainda ou pra outra semana. Porque hoje é quinta já, né? Então eu só posso fazer pra amanhã ou pra semana que vem. E esse negócio, eles não estão querendo derrubar a parte branca, né? Puxa vida. Mas enfim, então pessoal, eu vou aqui matar as múmias de luz, até aparecer, aliás, até derrubar alguma desse negocinho aqui, né? O branco, a parte branca, Dark Shard, como se fosse... O que é um Shard? É um pedaço, eu acho, né? A parte, o pedaço branco desse, dessa massa aqui, né? Então vamos lá! Olá, tudo bem? Opa, tá vindo mais um. Só vamos ver aqui se ela não derruba. Não derrubou. Então enfim, quando eu achar outra múmia, eu volto a gravar, pessoal. Opa, uma múmia! Derruba essa porcaria, porque eu já estou de saco cheio de ficar aqui esperando. Não derrubou nada, então vamos para a próxima. Opa, mais uma múmia! Olá, tudo bem? Não, você me derrubou... Não, ninguém quer derrubar. Na verdade, é 10% de chance de derrubar essa porcaria. Então, vamos pra próxima, né? Opa, ouvi duas múmias. Uma está aqui embaixo. Se eu não me engano, é múmia da luz? Isso, é múmia da luz. Olá, tudo bem? Tá, não derrubou porcaria nenhuma e tem outra vindo da direita. Por favor, derrube. Derrube, 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 derrube. Não derrubou nada. Filha da mãe. Puxa vidas! Estou triste. Vamos para a próxima, então. Mais uma múmia. Olá, múmia. Tranquila, me derruba alguma coisa, por favor. Por favor, minha amiga, eu ouvi outra coisa também. Eu ouvi, será que está vindo outra aqui pela direita? Cadê você na direita? Não tem ninguém na direita. Eu ouvi um gemido duplo. Enfim. Mais uma múmia, pessoal. Olá, tudo bem? Derrube ou não? Não vai derrubar, puxa vidas. Está vindo fadas e etc, etc. Menos essa porcaria de múmia. Está vindo muita pouca múmia. Mais uma múmia. Olá, tudo bem com você? Você não, vocês não querem derrubar nada, né? Puxa vidas. Está gravando? Múmia! Olá! Derrube. Derrube alguma coisa, por favor. Puxa vida. Essa já deve ser a 53ª já, né? Eu nem lembro agora. Já perdi a conta. Quem é esse cara? Ah, esse cara sou eu. Puxa vida. Precisa fazer uma pose dessa? Olha só. Que pose de marra é essa, meu amigo? Que isso? Enfim. Vamos esperar a próxima. Está ficando de dia já. Opa! Mais uma múmia e uma fada também. Caramba! Derrube! Derrube! Ela derrubou, pessoal! Puxa vida! Finalmente! A Light Shard! Olha só. Essa devia ser a 100ª múmia, né? Enfim. Vamos voltar para casa agora e fazer essa tal massa, né? Eu não sei se dá para fazer só com isso daqui. Vamos ver, então. Vamos chegar aqui na Bigorne. E aí, Tyrone! Beleza, cara? Olha só. Finalmente consegui pegar a Tyrone. Consegui pegar as duas partes. Por que não dá? Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Agora vamos falar com o novo guia. Colin. Olha só que nome mais biba é esse. E aí, Colin. Beleza, cara. Ai, ai. Vamos ver. Ah, não. Espera aí. Eu preciso de Almas da Noite e Almas da Luz. Ah, não acredito nisso. Eu preciso de uma Alma da Luz, se eu não me engano. Pois eu tenho nove. Cadê? Eu tenho nove, né? Olha só. Nove. Puxa vidas. Vamos fazer a Hendracks primeiro, então. Eu preciso de todas as ferramentas, basicamente. Cadê vocês? Onde está vocês? Cadê vocês? Vocês estão aqui. Tá. Então, na verdade, eu preciso colocar isso daqui aqui em ordem. Não precisa ser em ordem, tá? Eu estou colocando em ordem para ficar bonitinho. É... Vamos colocar um quadro aqui para frente. Eu preciso da serra. Será que eu tenho serra aqui ou não? Cadê a minha serra azul? Eu lembro que eu tinha uma serra azul. Em algum lugar nesse... Não tem nenhuma serra aqui. Também não tem nenhuma serra aqui. Opa, tem uma serra aqui. Beleza. Então, tá. Agora eu preciso da serra do quê? Eu nem lembro o nome desse minério, mas... Qual que é? Mithril. Tá, vamos lá, então. Fazer uma serra de Mithril agora. E aí, Tarun. Beleza, voltei novamente. Preciso fazer um negócio agora, Tarun. Sai daqui. Saia daqui, garoto. Pois eu estou ocupado. Opa. Beleza. Vamos pegar a serra. Coloquei a serra. Será que eu consigo fazer? Consigo. Hendracks. Puxa vida. Tadadã. Olha só que legal. Vamos ver se ela é poderosa, potente. Cadê? Opa. Vamos guardar aqui agora esse minério. Essa barra de minério. Olha o tamanho da minha broca. Caramba. Tá, não tem nenhuma... Vamos ver. 200% de pickax. 110% de machado. E 85% de martelo. Quanto que é isso daqui? 80%. É um pouquinho melhor que essa porcaria aqui. Olha o tamanho dessa broca, meu amigo. Que isso? Que broca gigantesca é essa? Vamos testar em algum local. Vamos ver. Vamos ver do outro lado. Do outro lado. Já tem um baita de um buracão lá mesmo. Então já vamos fazer tudo. Aqui, beleza. Vamos cavar aqui, então. Vamos ver se é tão rápido quanto. Não mudou muita coisa. Mudou pouquíssima coisa, tá? Se eu não me engano. Eu não senti muita diferença, tá? Mas a questão aqui é o seguinte. Eu posso jogar fora esse martelo agora. Ou será que não? Eu acho que eu preciso desse martelo pra... Pra quê? Pra que eu preciso desse martelo? Pra quebrar altar, né? Por isso que eu preciso desse martelo. Mas pode ver que eu não tenho a serra mais. Ela serve de tudo. Vamos ver aqui. Vamos cobertar essa árvore com a serra. Hendracks. Olha que beleza. Então tá aí, olha só. Liberei um espaço aqui. Eu vou colocar a lança no local. Cadê a minha lança? Vamos procurar a lança. Onde está você? Lança, você está por aqui em algum dos baús. Que eu tenho certeza. Opa, achei. A Damantite. Então eu vou colocar ela aqui mesmo. Deixa ela aí no número 5. O número 5 não é tão longe do meu dedo. Eu precisava fazer a lança melhor também, né? Uma lancinha um pouquinho melhor. Aquela de Hollow. Eu não sei o nome dela. Pra falar a verdade, vamos começar então com ela e ver qual que é o nome dessa bodega. É Gungnir. Ah, tá. Eu preciso de 20 de Fright. Fright precisa matar o esqueleto. Isso, joga fora a lança. É, eu preciso matar o esqueleto Prime novamente, né? O Skeleton Prime. Olha só. Então, primeiro eu vou fazer essa massa. Vamos lá. Vamos pegar só uma alma. É uma alma, né? Uma alma, se eu não me engano. Cadê? Onde que está? Onde que está? Tá. 9. Preciso de almas da noite. Cadê almas da noite? Eu tenho 40 e lá vai pedrada. Só de 10 que eu preciso, meu amigo. Não 13. 10. Então tá. Falta só uma alma luz. Puxa vida. Então eu vou chegar lá. Oh, travou meu jogo de novo. Olha só. Eu detesto quando meu jogo dá tranquinhos. Filha da mãe. Então é o seguinte, eu vou pegar essa alma da luz. E daí a gente volta a gravar, pessoal. Eu não lembro onde que eu peguei a alma da luz agora. Enfim. Acabei de pegar uma alma da luz aqui, pessoal. Naquele lugarzinho onde eu já tinha feito. Que eu mostrei no episódio passado pra vocês, se eu não me engano. Quando a gente vai voltar. Tô com 10. Estão matando-me. Estão matando-me. Olha só. Que jeito de falar, né? Então eu tenho 10. 10. Eu acho que dá pra fazer já. Vamos lá. Tyrone. E aí, meu amigo. Você está cuidando. O Tyrone cuida da bigorna. Pra quem não conhece o Tyrone. Ele cuida da bigorna e vende armas ilegais. Esse é o Tyrone, se você não conhece. Agora você conhece. Olha só. Dall of Hell. Puxa vida. Parece muito bom. Jogarei fora o Sunfury. Não jogarei fora. Vou guardar de lembrança. Pois nós passamos vários momentos bons juntos, né? Sunfury. Olha só. Se eu não me engano, o Sunfury me ajudou a matar a primeira minhoca mecânica. A Destroyer. Se eu não me engano. Eu não lembro agora. Faz tempo que eu matei, né? Onde que eu vou guardar você? Eu vou guardar você aqui no baú das armas. Baú das armas. Então tá. Deixa eu usar esse Dall of Hell. Olha só. Dall of Hell. Olha o nome. Agora que eu percebi o nome da massa. Em português, ele soa meio estranho, né? Dall of Hell. Mas se você colocar... Eu vou chamar de Dall of Hell. Pronto. Dall of Hell. Isso. O nome dessa massa vai ser Dall of Hell. Olha só que interessante, né? Dall of Hell. Ai, ai, ai. Eu sou uma criança, né, pessoal? Eu sou uma criança mesmo. Então, pessoal. Vou terminar o episódio por aqui. Já tá ficando longo pra carambas. E eu queria falar pra vocês, pessoal, que... Alguém perguntou... E aí, Fou? Quando que vai terminar esses episódios de Terraria? Olha, eu vou falar pra vocês que já tá terminando. Porque, na verdade, não tem muito mais o que fazer. O que eu vou fazer mais pra frente são tutoriais. Quem sabe eu não faço tutoriais de como fazer tipos de circuito. Ou, sei lá, uma casa bem, assim, engenhosa, etc, etc. Mas não vai ser um vídeo constante igual agora. Porque não acabou as coisas que eu tenho que fazer. Eu já matei, basicamente, todos os chefões mais fortes. O vídeo que eu quero fazer de Terraria é como se fosse um vídeo especial onde eu mato todos os chefões ao mesmo tempo. Isso eu quero fazer, pessoal. Quero ver se eu consigo fazer isso daí. Mas olha essa massa. Que massa legal, hein? Mas, enfim. Então, ó. Já tá acabando o Terraria mesmo, pessoal. Infelizmente, tá acabando o Terraria. E como eu falei pra vocês, o desenvolvedor do jogo resolveu parar, desenvolveu o jogo. Ele parou de desenvolver o jogo. Ou seja, não vai ter coisa nova nunca mais. Então, quem sabe, eu posso voltar a fazer Terraria, assim, multiplayer, jogando com alguém, etc, etc. Mas esse vamos jogar Terraria aqui está chegando ao final, pessoal. Infelizmente. Não é agora. Ainda eu acho que tem mais uns 5, 6 episódios, se eu não me engano. Mas, enfim. É isso daí, pessoal. Quando terminar, eu prometo que eu vou colocar pra download. O pessoal tá pedindo muito download desse mapa aqui, tá? E como pode deixar que eu vou colocar. Vocês vão ter esse mapa, caso vocês queiram, né? Mas, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se você gostou, comenta, favorita, compartilha no Facebook. Dá joinha pra dar um suporte pro canal, pessoal. Espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Muito obrigado por ter assistido, pessoal. E até a próxima. Falou! Olha só que ênfase ele falou, né? Falou! Daí, Colin. Você é meio biba, né, Colin? Aposto que o seu bioma preferido é aquele colorido, né? Colin, meu amigo, você é infeliz. Enfim. Dá tchau aí, então, Colin. Dá um falou, pelo menos. Falou! Ele não quer falar, pessoal. E aí, deixa eu ver o meu pai. Eu vou falar, pessoal. E aí, deixa eu ver o meu pai.